Perdendo tempo Em meio a correria e a problemas do dia a dia Nos dizemos incapacitados Ou até sem tempo para nos dedicar a alguém Um abraço Um beijo, um abra amigo Um pedaço do dia Se tornam impossíveis de compartilhar Contra o mundo são os nossos problemas Estamos sempre pensando no que vamos perder Por estar nos doando durante aquele tempo Mas e o que vamos ganhar? Que tal começarmos a pensar nisso? Ganhar um sorriso Ganhar um muito obrigado Ganhar um amigo Ou principalmente E mais importante Ganhar o sentimento de paz e tranquilidade Por ter feito tudo o que estava ao nosso alcance Jesus Do tempo Para com isso Consigamos fazer tudo o planejado E no fim das contas Sai todo mundo ganhando Um grande abraço Do seu amigo das noites Leo Santos